Hoje, a gente vai ver porque que as rotas dos aviões parecem estranhas nos mapas. Saudações aeronáuticas! Tudo bem com vocês? Pois é moçada, eu ainda estou sem um lugar fixo para gravar, o estúdio está em reforma, e se você está acompanhando aí ou me acompanha nas redes sociais, aqui no canal, você já sabe que eu mudei de apartamento, né? E durante uma mudança a gente perde muita coisa. Eu perdi várias coisas aí do estúdio que ainda estão em caixas por aí, e o estúdio está em reforma. Então, durante o meu tempo livre está difícil até para gravar vídeo, porque no tempo livre eu estou arrumando as coisas de casa. Mas tem que ter um vídeo toda quinta-feira, então vamos lá. Hoje a gente vai resolver um mistério. Me fizeram esta pergunta no Twitter, ó. Por que que esse Emirates faz essa rota maluca para ir de Dubai para Los Angeles? A minha resposta foi que a Terra não é plana. Mas é sempre bom explicar um pouquinho mais detalhadamente, não é? Então vamos lá. Bom, em primeiro lugar eu não vou explicar tudo sobre uma projeção de um mapa. Mas é preciso que vocês entendam uma coisa. A Terra é uma esfera. E você projetar uma esfera em um plano, para você conseguir enxergar o formato de uma esfera em plano, isso gera distorções. E caso vocês não conheçam a Embraer, ela está aqui. A Embraer aqui, ó. Ela está tentando subir pela minha perna. Existem diversos tipos de projeção de mapa. A mais conhecida que tem é essa projeção aqui, que é o que o Google Maps usa. Ela é a mais conhecida, mas ela não é necessariamente a melhor. Porque ela gera distorções incríveis. Como por exemplo, o tamanho da Groenlândia aparece maior do que o tamanho do continente africano. Sendo que a Groenlândia é 15 vezes menor do que o continente africano. Aliás, dizem que essa projeção aí foi feita por europeus em detrimento dos países subdesenvolvidos. Mas eu nem quero entrar nessa seara política aí, tá? Eu só quero que vocês entendam que um mapa é uma projeção de uma esfera em plano, tá? Quando você enxerga a Terra como um globo, aí essas rotas dos aviões passam a fazer todo sentido. Ao invés do que essas pessoas aí querem fazer você acreditar que os pilotos estão bêbados. É, se você for ver no mapa da Terra Plana, os pilotos estão bêbados. Eles fazem coisas que não tem nada a ver se fazerem. Se o mano estivesse por aqui, ele ia perguntar o seguinte. Como é que um avião consegue navegar em cima do pólo se a bússola... Todo mundo sabe que uma bússola fica maluquinha tanto no pólo norte quanto no pólo sul, né? Então como é que o avião consegue fazer um voo sobre o pólo? Bom, pra explicar isso, é preciso que vocês entendam que os aviões possuem o sistema inercial de navegação. Então, antes de navegar, primeiro o avião precisa saber onde que ele tá, né? Como é que ele sabe disso? Vamos ver. Onde é que é? Quando a gente vem aqui no FMC, a gente tem a posição. Então, o próprio avião já sabe qual é a última posição que ele estava e qual que é a posição que o GPS diz que ele está. Só que o GPS para o avião não... Assim, o avião não confia plenamente no GPS, entendeu? Porque o GPS pode sofrer uma pane e você não pode ficar sem saber onde que você estava. Então, como se resolve isso? Com o sistema inercial. Que vocês já ouviram falar bastante sobre Adiro. Então, vamos ligar o Adiro pra ver o que que acontece. Apercebam que não tem nada indicado aqui. Essa tela é uma tela usada pra navegação. Por que que não tem nada indicando? Porque o avião não sabe, não pode confirmar exatamente a posição que ele tá. Primeiro tem que ligar o Adiro, então... Agora já apareceu uma telinha aí. E aqui ele diz que tá faltando 7 minutos e 15 segundos para alinhar. E o que seria esse alinhamento? Vamos ver isso direitinho. O sistema inercial é totalmente independente de qualquer outro tipo de fonte externa de alimentação de dados. Então ele não depende de GPS, não depende de sinal de rádio, não depende de bússola. Ou seja, é um sistema completamente independente. Só que pra ele funcionar, ele precisa saber exatamente onde o avião está. Como é que ele sabe isso? Ora, meus senhores, como a Terra gira a aproximadamente 1.600 km por hora aqui na linha do Equador, a plataforma instalada nesses giros laser, né, no Adiro, no sistema inercial, eles sentem essa velocidade da Terra. E como a velocidade angular, ela altera dependendo de que ponto do planeta você tá. Por exemplo, se ela estiver aqui ao sul do Equador, a velocidade angular aqui da Terra, ela é menor do que aqui no Equador. Concorda? Eu sei, parece estranho falar isso, mas eu vou explicar aqui, ó. Vou explicar com toca-discos. Se eu botar um 747 aqui, e um 787 aqui, nesse prato de toca-discos, e eu ligar, esses dois aviões possuem a mesma velocidade, não é mesmo? Aparentemente sim, eles passam pelo mesmo ponto ao mesmo tempo. Só que o 787, ele tá percorrendo um caminho maior que o 747, não tá? Então, se ele percorre um caminho maior no mesmo tempo, então a velocidade angular dele é maior. Entenderam? A mesma coisa acontece aqui no planeta Terra. Se o avião tá no Equador, a velocidade angular dele é maior do que se ele estiver aqui mais pro norte, ou aqui mais pro sul. Tanto isso é verdade, que um Adiro leva, aqui em São Paulo, por exemplo, aqui onde a gente tá, leva 7 minutos pra estabilizar. Enquanto se ele estiver no Equador, demora de 4 a 5 minutos. Agora, se ele estiver em países mais perto do polo, por exemplo, aqui na Noruega, ele vai demorar mais de 16 minutos pra se alinhar, porque a velocidade é muito menor. Bom, uma vez que o avião sabe exatamente a latitude que ele tá, em relação ao planeta, ele só precisa agora saber a longitude, pra saber, porque a latitude aqui na Noruega, ele pode tá na Noruega, pode tá na Groenlândia, pode tá no Alasca, então ele precisa saber a longitude. E essa longitude vem de uma entrada manual do piloto, ou pode ser do próprio GPS, ou da última posição que o avião estava, porque ele guarda sempre a última posição que estava. A partir do momento que o sistema inercial sabe onde ele está, ele passa a calcular qualquer movimento que o avião faça. Então se você colocar o avião só um pouquinho pra frente, ele já vai saber que o avião se mexeu, porque existem acelerômetros na plataforma inercial. E aí existe um cálculo de força que calcula qual foi o movimento do avião. E esse cálculo é integrado a cada segundo pra calcular a nova posição dele. Isso é muito legal, né? Você pega onde você tá, você se mexeu, aí você calcula onde é que você tá. Então agora onde você está não é mais onde você estava. E isso se chama erro, e ele tá toda hora calculando o erro pra saber a nova posição. Isso é muito legal. Entenderam como é que funciona o adiro? Pelo menos, mais ou menos? Legal. No próximo vídeo, eu vou explicar mais algumas coisas muito interessantes sobre essas rotas que aparentemente são malucas no mapa. E aí amigo, você que acredita em terra plana, vai deixar um comentário no próximo vídeo, tentando explicar o que eu vou mostrar. Tá legal? Grande abraço e até o próximo vídeo!